Pessoal, eu tô ficando preocupado com esse negócio dos termos racistas, porque praticamente a gente tá ficando proibido de se referir a cor preta, a cor escura ou negra, como você preferir. Olha esse caso de alguém que reclamou do termo ovelha negra. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, Kik Subz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. É evidente que racismo é uma coisa terrível e existem alguns termos que você pode realmente considerar termos racistas. Mas o fato é que o pessoal tá exagerando nesse negócio a ponto de que fica praticamente proibido usar o termo da cor negra. Olha esse caso, né? Parece que a atriz Marcela Fetter, que é a Érica da novela das nove, eu confesso pra vocês que eu não acompanho muito novela, então não sei muito bem quem é, mas ela tava dando uma entrevista num programa qualquer de televisão e falou que a personagem dele, a personagem dela, a Érica, é a ovelha negra da família. E aí o apresentador, o Manuel Soares, interrompeu ela e falou que isso era racismo. Ovelha negra é racismo. E aí, olha só, eu não concordo com isso não. Primeiro, pra início de conversa, ovelha negra não quer dizer que a ovelha seja pior do que a ovelha branca. O termo ovelha negra sempre foi usado no contexto de ser o diferente da família, não o pior. Ao contrário, muita gente usa isso no termo de ser a pessoa que realmente se ressalta na família, ou que é diferente do da família. Então, não é um termo pejorativo ovelha negra necessariamente. Eu concordo que pode ser usado no sentido pejorativo, mas não necessariamente é. E no caso aqui não era. Ela estava justamente falando isso, que a Érica é a ovelha negra da família, ela não se encaixa na família, coisa e tal. Isso não é pejorativo, isso não é um insulto pra personagem de forma alguma. Então, não me parece isso. Além do que, isso não tem nada a ver com escravidão ou com raça negra, com nada disso. Por quê? Porque a ovelha negra é uma expressão que surgiu pelo fato muito simples de que, olha como são as ovelhas das raças que são criadas por humanos. Você tem até outros animais da família que podem ser diferentes, mas tipicamente as ovelhas criadas por humanos são assim. Olha só, elas são todas branquinhas. Não existe raça de ovelha negra criada por humanos. Ou até pode existir, mas é uma coisa mínima, uma situação excepcional. A maior parte são brancas. E o que acontece? Segundo diz aqui esse site especializado em ovelhas, o que acontece é que é relativamente comum, em alguns rebanhos só de ovelhas brancas, algum animal nascer colorido. Ou seja, por alguma mutação, alguma coisa, mesmo que o rebanho só tenha ovelhas brancas, de vez em quando nasce uma ovelhinha que tem o pelo colorido, que pode ser marrom, preto ou cinza. E é daí que surge essa expressão ovelha negra da família. Por quê? Porque é um filho de uma família que é todo mundo branco, todo mundo igualzinho, coisa e tal, e nasce aquela ovelha de uma cor diferente. Ou seja, o termo não é um termo pejorativo, é um termo que indica a diferença. Alguém que nasceu fora do padrão daquela família. Enfim, não me parece racista na origem, não me parece racista no significado. O fato de você poder usar isso na forma de um insulto não quer dizer nada. Porque na verdade você pode usar qualquer palavra na forma de um insulto na língua portuguesa, ou em qualquer língua, em qualquer situação. Sempre dá pra usar palavras com o intuito de insultar alguém. Então, o que está acontecendo aqui? Pegaram um termo que não tem nada de ligação com escravidão, ou com o passado, ou não tem nenhuma conotação de inferioridade, ou coisa que seja, e estão dizendo que esse termo é racista apenas porque ele contém a palavra negra. Ou seja, o que está acontecendo é que vai ficar proibido falar o nome dessa cor em algum momento, porque qualquer termo que você use com essa cor, o pessoal já automaticamente associa com racismo. E repara como é que isso pode acabar ficando algo estranho até para o pessoal, que é da cor preta, da cor negra. Porque, veja, daqui a pouco você não pode mais referenciar essa cor, está ficando assim. A gente chega nessa situação, aqui no português a gente tem esse problema, porque, ao contrário do inglês, em que a palavra com N, que seria talvez a tradução de negra ou negro aqui no Brasil, lá em inglês é uma palavra muito insultuosa, não é uma palavra que se deva usar. Eu entendo isso. Tem palavras aqui no português também que você não deve usar. Mas, particularmente aqui, a palavra com C é uma palavra que tem mais uma carga de insulto racial aqui no português, né? Eu não sei como é que é no espanhol, mas talvez seja a mesma coisa. O fato é, negro e negra aqui no Brasil era até o termo preferencial para se se referir a pessoas de cor. Agora, não pode mais, já tem gente evitando usar. Eu mesmo fico sem jeito de usar, porque eu não sei se estou ofendendo, se não estou ofendendo. É uma coisa complicada isso daí, né? No final das contas, você fica sem opção para usar uma palavra para esse tipo de coisa. É uma coisa infernal isso. Veja, aí eles falam aqui que outras coisas que seriam... O que ele falou aqui? Não, de maneira... Ou ovelha branca. Não, não faz sentido usar o termo ovelha branca na família. Tipicamente, as ovelhas são brancas e, de vez em quando, surge uma negra. É por isso que surgiu essa coisa. Ela não tem nenhuma conotação com cor de forma alguma e nem é insultuosa, nem é uma colocação que, digamos, deixa a pessoa abaixo, ou seja, joga a pessoa para baixo. Não tem nada disso. Aí o cara coloca aqui um monte de palavras sobre que seriam coisas negras que seriam ruins. Mercado negro, magia negra, lista negra. Sendo que tudo isso daqui refere-se à escuridão, ao sombrio, não à cor negra das pessoas. Então, assim, fica de novo uma situação que você começa a associar um monte de coisa, pela mera cor, sem ter nenhuma relação com questão de escravidão, do ser humano em si, pela mera cor, a coisa ruim. Não tem lógica isso, não tem nenhuma ligação aí. Aí ele fala aqui, nesse último caso, a ovelha considerada padrão seria a branca, enquanto as restantes seriam negras, distoantes. Não, a origem disso é exatamente isso, mas, olha só, seriam distoantes. E, portanto, passíveis de desprezo. Não, isso está errado. O termo ovelha negra nunca significou passível de desprezo. Sempre significou diferente. Você que está acrescentando aqui o passível de desprezo. Aqui, as restantes negras seriam distoantes. De fato, a ovelha padrão é branca, é um fato da vida. E das ovelhas criadas por seres humanos, elas são, em sua maior parte, brancas. E daí, você tem, de vez em quando, uma que nasce negra, mesmo em rebanhos totalmente brancos. E são distoantes. Esse é o termo. O termo diz distoantes. Não diz-se melhor nem pior. Às vezes pode ser melhor, às vezes pode ser pior. O fato é, a ovelha negra é diferente do padrão anterior. Aí, ele inclui aqui, portanto, passíveis de desprezo. Não, só na sua cabeça, meu amigo. Quem está sendo racista aqui é você que está acrescentando esse significado de desprezo que a expressão não tem originalmente. E também, eu não vejo problema de mercado negro, magia negra, lista negra. Tudo isso significa, na verdade, é o escuro. Não a pessoa de cor negra. Não tem isso. Essa ligação, quem está fazendo é esse pessoal. E daqui a pouco, você vai acabar realmente com uma cor a menos. Você não pode referenciar essa cor. Daqui a pouco, vão falar que, ah não, porque nuvem negra traz chuva. Então, é porque tem preconceito com a nuvem negra. Não, é porque nuvem negra traz chuva mesmo. Pode ver, quando você tem nuvens negras no céu, é porque está perto de chover. Enfim, é realmente uma situação que chegou num nível de preciosismo esse troço que só se explica mesmo pela teoria crítica racial americana. Ou seja, você tem que criar um ambiente em que as pessoas se acusem amplamente para você não ter nenhuma estrutura hierárquica natural formando. É o objetivo da teoria crítica racial. É você quebrar todas as estruturas hierárquicas que você tem na sociedade. Você cria motivos para todo mundo criticar todo mundo. De forma que ninguém se entende. Ninguém pode formar associações voluntárias e fazer organizações voluntárias. É isso que eles querem. Eles querem terra arrasada para tentar fazer o comunismo crescer. Não conseguem, porque esse negócio acaba quebrando eles também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.